Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenaut, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Solar Smash! Estamos aqui de volta, galera, para mais experimentos com planetas e também hoje teremos sistema solar. E eu vou fazer algumas recomendações de vocês que mandaram nos comentários que foram com recomendações até que interessantes para fazer experimentos. E você tem e talvez não tenha aparecido nesse vídeo? Manda aí nos comentários que eu posso fazer no próximo, beleza? Porque é muito legal vocês participando. Então vamos lá, galera! Um dos experimentos que me chamou a atenção foi o Goodenaut, deixa o planeta Terra com 666 milhões de pessoas vivas. Isso me despertou uma curiosidade do que vai acontecer se eu deixar essa quantidade. E para chegar a isso, vai ser difícil, não vai ser fácil. Então a gente vai ter que ir eliminando a galera e controlando com certeza a quantidade. Falaram que tem uma conquista que é extremamente bizarra. Essa eu quero ver, galera. Então vamos eliminando aqui os países e daí talvez a gente vá conseguindo chegar. Vamos tirar esse daqui também. Tomando cuidado, né? Porque temos que... Uh! Passou! Passou! Mas não tem problema, galera. A gente tenta de novo porque eu percebi que não vai ser fácil. Já que é uma conquista secreta que o escrito falou, né? E também é uma conquista secreta que tem coisas bizarras que acontecem. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque se é secreto e é interessante dessa forma, temos que controlar. Então eu vou deixar agora um pouquinho mais fraco. Eu vou deixar aqui bem fraquinho mesmo para ir controlando. Senão eu vou acabar passando. Então vamos devagar aqui, ó. Cara, mano, vai ser muito difícil chegar a isso, hein? Caramba, mano. Vamos ver. Tem que chegar a 666. Nossa, mas passou! Ficou muito próximo! Olha isso! Não acredito. Será que não dá bom assim, não? Não, não aconteceu nada, galera. Nossa, mas chegar a essa numeração não vai ser nada fácil, hein? Meus amigos, será que realmente existe? Já estou começando a desconfiar de que realmente existe essa conquista aí, hein? Porque, sinceramente, não vai ser fácil conseguir chegar nela. Mas eu vou tentar aqui mais uma vez. Depois que abaixa a 1 bilhão, tem que andar com... Tem que usar o desastre com muita cautela. Vamos ver. Está descendo bem menos agora. Vamos ver, ó. Está descendo devagarzinho, galera. Será que nosso Brasilzão aqui vai nos ajudar? Oh, 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 oh! Olha isso! Olha isso! Está bem perto, galera. Está bem perto. Calma. É só mais 3. Consegui! Consegui chegar a essa quantia. Mas não desbloqueou na minha conquista. Essa conquista eu não estou nem encontrando aqui para falar a verdade, viu? Olha que interessante. Ele é tão secreto que eu não estou nem vendo ele aqui, galera. Será que se eu reiniciar acontece alguma coisa? Bom, eu consegui chegar na meta que o escrito já tinha recomendado, que era 666 milhões. Vamos ver. E não é que realmente existe essa conquista, galera. 666 milhões de pessoas restam no planeta. Número da besta. Realmente ele existe, mas não libera nenhum planeta escondido. Não tem nenhum planeta secreto. Eu não vejo nada de diferente aqui também. Mas foi uma conquista interessante e secreta que realmente existe. Não é fácil de chegar nela. Tem que ir bem devagar e consegue depois. Mas é bem legal. Obrigado pela dica. Outra coisa que a galera falou. Godenote congela o sol. Vamos ver. Dá para congelar o sol? E não é que dá para congelar o sol mesmo? Aí criamos aqui a super nova mais uma vez. Explodimos. Só que sabe o que seria interessante? Claro que não faria muito sentido, né? Mas seria muito legal se ao invés do planeta super aquecer a ponto de explodir, ele congelasse. Ele tivesse instantaneamente aquele congelamento no planeta. Eu acho que seria legal. Até porque alguns easter eggs nesse jogo aqui também não faz muito sentido, né? Planeta de rosquia, planeta plana. Nós temos o planeta de dev, temos o planeta fantasma. Então colocar mais umas coisinhas ali para deixar de easter egg seria legal. Como congelar o sol e fazer o planeta ser congelado com a explosão da super nova. Outra coisa também que a galera comentou bastante é Godenote. A regeneração de Saturno no jogo vem do anel. Então eu precisaria eliminar esse anel aqui porque é ele que faz a regeneração do planeta. Apesar que, olha que interessante, eu estou congelando aqui, eu estou vendo uma reação meio diferente. Porque eu não estou vendo os gases ali, ó, recuperando tão facilmente. Parece que o planeta está congelando muito mais forte. Será que tivemos aí alguma mudança no gelo? Porque o gelo está muito forte contra Saturno. Caramba, está muito forte mesmo. Então deixa eu ver se eu consigo retirar esses anéis aqui, vamos ver. Vamos absorver os anéis, ó. Está absorvendo o anel. Aqui a mesma coisa. Deixa eu também puxar aqui nesse canto e puxar aqui também. Estamos absorvendo então o anel. Vamos ver se ele vai regenerar em volta do planeta. É, meio que eu destruí aqui, né? O anel de Saturno. Mas parece que ele está voltando, galera. Ele volta, está vendo? Só que ele está menor, o planeta está menor. Eu percebi isso. Vamos aqui absorver de novo este anel de Saturno. Aqui em cada ponta. Olha lá. Absorveu aqui. Vamos aqui ver desse lado. E vamos ver se o anel vai voltar, né? Eu estou percebendo que o planeta ficou bem pequenininho. Mas ele se regenerou aqui, ó. Então ele está conseguindo voltar tranquilamente. Vamos lá. Absorvendo tudo. Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. O buraco negro está devorando Saturno. É assim que funciona. Depois ele solta de novo algumas partículas que elas formam o anel de Saturno de novo, né? Ó, está se regenerando. Regenerando. Eu acho muito legal ele se regenerando. Perguntaram o que acontece se eu explodir o Sol com o Saturno. Eu acho que eu já fiz esse teste aqui, mas eu vou fazer ele de novo porque eu não me lembro se eu realmente fiz. Vamos observar. Eu vou utilizar aqui o de gelo porque eu percebi que o de gelo é mais rápido. O de gelo parece que já está na sua potência máxima para explodir. Vamos ver. Ele simplesmente superaquece, galera. Como os outros planetas. A supernova é muito poderosa, né? Uma explosão do Sol. Então não tem planeta que vai aguentar tão fácil não, né? Olha lá. Até mesmo o Solar Smash eu já tentei congelar o planeta e explodir o Sol para ver se protegia o planeta, mas até então eu não descobri nada. Uma dúvida que eu tenho agora, essa daqui eu não vi nos comentários, mas se você comentou, legal também. Obrigado pela recomendação, mas essa daqui é uma dúvida minha. Eu quero saber se o escudo na Terra ou em algum planeta consegue defender a supernova. Eu duvido bastante. Os escudos são interessantes? São. Mas eu duvido que eles consigam proteger a supernova. Mas estamos aqui para fazer teste, não é mesmo, meus amigos? Então vamos fazer testes, porque é aqui que nós fazemos esses testes. No Solar Smash. Smash! Eu falo solar e vocês completam nos comentários, beleza? Bom, eu vou tentar proteger o máximo que eu conseguir aqui, mas mantendo pelo menos um pouquinho bonitinho aqui para não ficar tão torto. Mas eu preciso proteger pelo menos tudo em volta da Terra. Coloquei em velocidade máxima aqui para a gente ter um experimento mais rápido. E vamos ver no que vai dar isso aí, meus amigos. Essa eu estou curioso, hein? E beleza, galera. Consegui deixar a Terra super protegida. Tem até mais escudo, porque é muito difícil você colocar os escudos certinhos. Eu até sei também que tem aquele planeta, que tem um núcleo, que tem um escudo já em volta de todo o planeta. Mas eu queria fazer dessa forma, protegendo o planeta de uma forma manual. Colocando os escudos para ver se eles conseguem resistir à supernova. Nós estamos aqui para fazer experimentos, não estamos? Então vamos nessa, porque eu acho que eu deixei bem protegido. E eu acredito que o planeta não vai sobreviver. O que você acha? Vai sobreviver ou não vai sobreviver? Comente agora se você está comentando. Então, agora você fez uma aposta. E vamos ver. Eu acho que não sobrevive, galera. Ou será que sobrevive? Eita, calma aí que eu estava congelando errado aqui. Olha lá. Congelamos então o sol. Explodiu. Não tem como, galera. É muito forte. É muito forte. Não tancou. E a gente viu isso em câmera rápida ainda, hein? O resultado foi muito rápido. No mundo da máquina, onde nós já temos aqui o escudo por volta, tudo certinho, né? Aqui, não sabemos. Aqui a gente consegue ter uma ideia da explosão. O planeta não aguenta. Esse daqui é o planeta das máquinas. A explosão desse planeta é muito bonita. Ele fica muito mais vermelho. O escudo não segurou. E vamos ver como que vai ser essa explosão. Porque eu não me lembro se eu já fiz esse teste aqui. Mas ele explode, galera. O planeta pode ter um escudo. Mas uma super nova é uma super nova e não tanca. E como vocês sabem, aqui no jogo temos o sistema solar também. Eu não utilizo ele tanto, mas vocês falaram bastante que dá pra fazer coisas legais com o fogo e também com o gelo. Com o fogo nós conseguimos deixar o sol com uma massa muito maior. A ponto de ele se tornar um sol azul. Um sol muito mais poderoso. Um sol gigantesco. Nós conseguimos aqui fazer o poderosíssimo sol, galera. Só que até onde esse sol aguenta? Olha que coisa mais bonita. Esse sol lindo. Em azul. Parece até o Goku Sayajin Blue, né? Vamos aumentar mais um pouco a massa do sol, galera. Vamos ver até onde aguenta esse sol. Vamos ver o quão grande ele fica absorvendo o fogo. Ah, temos um limite. Esse daqui então é o limite dele. Mercúrio tá ali passeando ainda. Mercúrio ali tá suave, tá tranquilão. A terra aqui tá tranquila ainda, galera. Nem queimou a terra. Que isso? Nem queimou. E o gelo nós temos um efeito que reverte a massa do sol. No caso, ele diminui. Então nós vamos diminuir o máximo que a gente conseguir. E eu acredito que a gente vai ter uma surpresa. Eu acho que diferente do limite que nós temos com a massa daquele sol. Agora nós vamos fazer ele colher tanto. Vai comprimir tanto o sol que vai fazer ele explodir. E o sol não vai aguentar. Então vamos agora congelar o sol. Porque deixando ele com toda aquela massa, ele ficou muito bonito. Achei isso muito legal. E eu não sabia que dá pra fazer isso no sistema solar. E muito obrigado, galera. Muito obrigado. Graças a vocês os experimentos ficam mais legais. Então vamos lá. O sol tá cada vez mais pequenininho. Olha o tamanho desse sol aqui, galera. Olha como que ele ficou bonito. Ele ficou um vermelho com rosa. Ele ficou uma mistura vermelho e rosa. Muito bonito. Vamos deixar ele no tamanho a ponto de explodir, galera. Explodiu. Não aguentou. Foi tudo pro brejo. Porque a supernova destrói todos os planetas. E é isso. Olha só a supernova dominando aqui o sistema solar. Saturno, Netuno, Urano. O que mais aqui está vivo? Plutão também. Foram o que sobraram. Porque eles estão extremamente distantes dessa supernova. E qual vocês acharam mais bonito aqui, galera? Vocês preferem o sol? O super sol azul? Ou você prefere o pequeno sol vermelho e rosa? Ambos têm a cor muito bonita. Eu acho que o que eu achei mais bonito foi o super sol. Onde ele está com uma massa absurdamente maior do que o sol que a gente conhece. E ele fica desse tamanho gigantesco e azul. E fica muito bonito as partículas saindo dele. E ele tem um limite. Será que podemos usar o buraco negro nele? Se utilizarmos o buraco negro, ele vai absorvendo. E esse sol vai perdendo a sua massa. Olha como é legal o buraco negro no sistema solar. Ele vai absorvendo. Muito legal. Outra coisa que dá para fazer também é modificar todo o sistema solar, galera. Toda a movimentação deles. Aí fica assim, todo bugado. A gente consegue pegar o sol também e jogar ele para longe, para fora do sistema solar. Que é até mesmo uma das conquistas que nós temos aqui. Que é uma conquista de tirar o sol do sistema solar. E ele simplesmente foi embora. O sol deixou o sistema. E é isso, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, galera. Conto com o apoio de vocês. Aquele like. Clicou no like. Mostrou que você é um amigo. Deixa aí os seus experimentos. Clica para se inscrever também, caso você não é inscrito. E será muito bem-vindo, beleza? Tamo junto. Até a próxima aí. Falou! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma